Fala aí galera, meu nome é David Masai e vim trazer mais um vídeo pra vocês e agora um vídeo bem louco meu Aqui na minha cidade tem um shopping chamado Santa Cruz, pra quem não sabe eu moro em São Paulo, pra quem não sabe Então, e aí que tem o shopping Santa Cruz, eu fui lá no Bob's do Santa Cruz Pegi o milkshake e aí quando eu tava na fila, depois que me deram o milkshake Eu peguei o milkshake e me dei um banho Então bora ver como sai esse vídeo Eu peguei o milkshake, eu peguei o milkshake, eu peguei o milkshake Então é isso gente, vocês viram a loucura que deu né Quem gostou do vídeo curte, comenta e compartilha E se inscrever no canal né meu E ativa o sininho aí do lado onde fica inscreva-se Entendeu? Ativa o sininho pra vocês estarem acompanhando todos os meus vídeos aí do Youtube Beleza? Até o próximo vídeo gente, falou Tchau 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 Tchau